Olha a nossa equipe de reportagem, nós estamos na Vila Reis e mais uma família passando necessidade tanto de filhos e vamos conversar com a Graziele para que ela peça, faz um pedido de ajuda aí porque é bastante filho Graziele, quantos filhos você tem? Seis, tenho quatro moleques e duas meninas E a idade deles é bem aproximada? É, tem um de dois, o de três, o de sete, a de oito, a de onze e o de treze E como é que você está fazendo aqui nessa casa? Você paga aluguel? Pago aluguel Você trabalha? Não, só meu marido E estão passando necessidade? Estamos O que que você chamou o canal do treze e oito? É porque eu não tenho uma geladeira, aí eles querem mamar, o leite deles azeda Aí essa aqui queria uma bicicletinha, eu não tenho condições porque eu pago aluguel, tem água, tem luz Aí não tem como eu comprar para eles Aí precisa de um arroz, sabe? Só o necessário, um arroz, um óleo, um açúcar Tá, você precisa de alimento? Isso Tá, com esse tanto de filho, você mora aqui, e seu marido ele ganha, qual o valor mais ou menos? Ele ganha setenta reais por dia É, não dá-se pago quanto de aluguel? Cento e cinquenta Tá, aí vem tudo, né, os gastos, luz, energia, digamos, água e começa a complicar Fá o seguinte, Grazielli, fá um pedido ali, de realmente você está se precisando, de primeira necessidade Aí eu queria uma ajuda, uma cesta, que o povo puder me ajudar, sabe, com alimentos E a geladeira? E a geladeira, que é o leite das crianças, eu ganhei uma caixa, mas é azeda, porque você abre uma caixa, aí eles não usam tudo, aí azeda para o outro dia Tá, e como é que faz para o pessoal te ajudar? Você tem um telefone? Tem, é 999-634382 Qual que é esse endereço? É Vila, é Rua José Almeida, 340 É na Vila Reis? Vila Reis Tá, então você necessita de tudo, né, e essa bicicletinha, pode ser usada? Pode ser usada Quantos anos tem ela? Ela tem sete Sete anos e que é uma bicicletinha? Que é uma bicicletinha, e tem a de oito, a de oito também que é uma bicicleta Graziele, qual que é o seu nome completo? É Graziele Emílio de Araújo